Oi, minhas lindas! Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha janta, o que eu vou fazer. É comida do dia a dia simples, mas é uma coisa que eu amo. E vou mostrar o jeitinho que eu faço, tá? Mas antes, vamos pra cabelo. Como vocês viram aí no título, eu comprei uma escova secadura nova. E vou abrir junto com vocês. Eu comprei ontem, né? E comprei mais algumas coisinhas de cabelo. Então vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tá aqui nas sacolas. Eu também comprei algumas maquiagens, que foram essas aqui, ó. Já mostrei lá no Instagram. Quem não me segue, segue lá, gente. Eu vou deixar o arroba aí na tela e o link na descrição, tá bom? Comprei essas maquiagens aqui, ó. E vamos pra parte de cabelo, então. Ó, a escova secadora que eu comprei é essa daqui da Mundial. Quem me acompanha aqui sabe que eu tinha uma, só que era da Britânia. E ela deu problema, tá, gente? Tô tentando arrumar, não tô conseguindo. E comprei outra já. Se eu conseguir arrumar aquela mais pra frente, fico com duas, uma de reserva, né? Mas vamos falar dessa. Ó, ela é da Mundial. Olha que cor linda que ela é. Acabei de lavar. E eu vou usar ela pela primeira vez com vocês. Ó como que ela é, que linda. Essa parte aqui, ó, é bem grandona. É bom pra quem tem bastante cabelo igual eu. Ela é super leve. E eu paguei 180, tá? Eu só troquei a marca porque a minha da Britânia durou um ano só. Aí eu quis testar outra, né? Mas a da Britânia também é muito boa, tá? Todo mundo fala bem. Agora eu comprei também uma escova de cabelo. Essa daqui, ó. Rosa com azul. Eu paguei 16 reais. A que eu tinha começou a soltar aqui, sabe? Aí por isso que eu comprei outra. E comprei, deixa eu ver, uma toquinha de banho. Ó, paguei 3 reais, rosinha. Eu tenho uma, né? Agora tenho duas. E olhinho de cabelo que eu tava precisando. Eu tava sem. O meu tinha acabado. É a segunda vez que eu compro desse, ó. É da Inoar. Foi 6 e pouquinho. Ele é muito bom. É baratinho e é bom. E foram essas coisas. Agora eu vou pentear já o meu cabelo com a escova. E vamos usar essa daqui juntas pela primeira vez. Só uma coisa sobre a escova. Eu acho que quando a raiz tá molhada, ela não pega muito a raiz, sabe? Ela é maravilhosa. Só que eu sinto que quando eu uso só ela, a raiz fica um pouco úmida. Então, geralmente, eu deixo o cabelo secar natural, né? Então a raiz fica mais sequinha. E tá ótimo. Mas quando tá muito molhado, o que eu faço? Eu pego o secador e eu bato o secador só no couro cabeludo mesmo, sabe? Pra ficar sequinho essa parte. E depois eu venho com a escova. Então só isso, tá? Que eu achei bom falar pra vocês. Mas mesmo assim, ela ainda compensa muito, tá? Porque ela deixa o cabelo modelado, sabe? Sem chapinha. Fica aquele efeito escova. Já passou mais um tempinho, tá? Eu nem vou usar mais secador, porque já deu uma boa secada. Então, ó, eu vou dividir no meio. E aí, vou pegando mecha por mecha. Como se fosse com a sua chapinha. Se você não repartiu o cabelo, tipo, vai dar pra secar, só que não vai ficar modelado, sabe? Então, ó, ela tem três velocidades igual a outra. Ó, depois que eu passei aqui, ó, na raiz, peguei de um lado, peguei do outro, aí eu vou fazer isso aqui na ponta, tá? Porque daí a pontinha vai ficar assim. Olha como que ficou essa primeira mecha. Ficou bem lisinha. Nem precisa de chapinha, tá vendo? E ela é bem quente, viu? Agora eu vou terminar aqui, porque é isso que eu vou fazer e já volto. Acabei. Olha como que ficou. Tá sem chapinha, tá? Nem relei na chapinha. Eu tenho que passar só nesses cabelinhos aqui agora, ó. Mas olha como que ficou. As pontinhas. Ela é muito quente, tá? Esquenta muito. Atrás ficou assim, ó. Vamos começar a janta, então. Eu tirei de mistura bife contra filé, tá? Olha que lindo. E caro, né? E daí eu vou fazer feijão. Ó, os meus potinhos de feijão estão aqui. Primeira vez que eu vou fazer feijão em vídeo, eu acho. Ó, congeladinho. Já perguntaram se a gente não come feijão. A gente come, tá? É porque quando esses que estão congelados acabam, a gente esquece de colocar mais de molho, sabe? Aí acaba ficando um tempinho sem. Mas hoje vocês vão ver como que eu faço. Ó, esse potinho tá cheio. Então, arroz, feijão, bife. E eu acho que o que mais vai combinar vai ser tomate. Deixa eu pegar. Vou usar só dois. E rúcula. Que tá aqui, ó. O salário comprou só rúcula porque não tinha o passe no mercado. Então eu vou fazer uma salada de rúcula com tomate. Coloquei cebola aqui no meu triturador. E vou colocar alho. E vou triturar tudo que eu vou usar no arroz e no feijão. Tô trituradinho. Agora eu vou pro bife, tá? E o que eu vou usar pra temperar? Eu uso só sal e tempero pra churrasco. Que eu vou ter que achar qualquer aqui agora. Peraí. Eu tô sem a embalagem desse tempero. Mas eu vou colocar a imagem aí na tela pra vocês, tá? E vem... Os ingredientes é coentro, salsa, tomilho, pimenta vermelha, orégano. Que não se usa só pra churrasco, né? Eu uso no bife e fica sensacional. Vocês podem ir por mim, tá? Antes eu usava só sal pra fazer bife, sabe? Agora eu uso esse daqui e eu tô amando. Então eu vou temperar agora com esses dois. Eu vou jogando assim, ó. Por todo o bife, dos dois lados. Vou começar pelo feijão. Já coloquei um pouquinho de óleo e deixei aquecer. Agora já vou jogar aqui, ó, o alho e a cebola. Ai, tomara que não caia. Ó, e como tá quente, vai rapidão. Vou colocar duas colherzinhas. Dou uma balançada. Coloquei o feijão temperado. E vou jogar a água fervendo. A água fervendo ajuda mais rápido, né? E vou colocar o tanto que eu quero de caldo. Ó, acho que tá bom. Eu congelo o feijão sem temperar, tá? Que eu acho melhor. Então depois que ele soltar é que eu vou temperar. Tava gravando o arroz, só que a luz estoura na cor branca, sabe? Aí ficou ruim. Mas aqui tá o alho e a cebola, o arroz. Já coloquei sal. Aí tô deixando dar uma fritadinha. Tá dando pra ver, né? O alho e a cebola. E aí, ó, vou jogar água fervendo também. Pra ir rapidinho. Vou temperar o feijão. Vou colocar uma folhinha de louro. Ó, o feijão já soltou todo, tá vendo? Aí eu vou colocar sal. Tempero baiano, bem pouquinho. Ó. E um pouquinho de pimenta do reino. Então são esses temperos que eu coloco, tá? Vou colocar no feijão também um pouquinho de páprica que eu nunca usei. Virei aqui no potinho, ó. E vamos ver se eu vou gostar. Então vamos lá pro jeito que eu faço meu bife a cebolado. Eu coloquei um pouquinho de óleo. Só um pouquinho, tá? E já deixei aquecer. Tá quente já. Tem que ser na panela de pressão, porque não pode tampar, tá? Aí na panela de pressão não espirra, né? E vou deixar no fogo médio. Aqui eu tenho que fritar de dois em dois. Eu só vou virar ele quando aqui em cima começar a dar aguinha, tá? Aí eu viro. Não gosto de ir torrado, não. Enquanto isso, eu vou picar uma cebola inteira em rodela. E aí, ó, numa rodela mais grossa. Tá meio difícil de mostrar, mas, ó, vou virar dentro do céu. Nossa! Imagina se não sai na panela de pressão. Espirra tudo. Não. Vou abaixar o fogo. O fogo daqui, além dele ser forte, tá na boca grande. Então por isso que tava espirrando assim. E deu uma... Como meio que crocante, sabe? Porque tava muito alto o fogo. Reservei os bifes aqui. E agora eu vou jogar a cebola em rodela. Ops. E vou jogar um pouquinho de água. Só pra ela cozinhar e o fundinho da panela soltar, tá? Deixa eu mexer. Ó, aí vou deixar ela murchar. Ó, o fundinho da panela do bico já soltou, tá vendo? E aí vai pegar a cor e o sabor na cebola. Coloquei uma tampa de panela, ó, pra dar uma abafada e ir mais rápido. E olha como que tá. Eu acabei de jogar um pouquinho de shoyu. Eu joguei aquele chá cezinho... Aquele chá... Eu joguei aquele sachê que vem comida japonesa. Eu tinha aqui, daí eu joguei um. E olha como que ficou a corzinha. Pronto. Pra mim já tá bom. Olha que delícia. E agora o que eu faço? Eu jogo o bife que tava aqui reservado. Pra ele ficar quentinho, né? Porque já esfriou. Aí eu pego e mexo tudo. Quando eu faço, a gente se serve aqui na panela mesmo, tá? Janta finalizada. Arroz, feijão. Ó como ficou o feijão. E o bife acebolado. E a saladinha tá aqui, ó. De rúcula e tomate. E vamos colocar já pra comer. E esse foi o resultado. Olha que prato lindo. A cor do feijão tá linda, né? E olha a cebola. Ficou no ponto certinho. Então foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte aí que é pra eu saber. Se inscrevam no canal, quem não é inscrito. E me sigam lá no Instagram. Que tá aí na tela, tá bom? Antes, vamos ver com o Gustavo que ele achou. Tá gostoso? Ficou muito bom, gente. Tá sensacional. Olha a bagunça que ele faz. Tchau, gente. Dá tchau. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.